Olá, amigos. No ar, mais uma edição do programa Admirável Mundo Novo. Eu gostaria de apresentar a vocês uma pessoa das minhas relações, que eu prezo muito, que se chama Túlio Caminha. E essa pessoa é um dínamo humano. Parece que ele deve viver em outro planeta, porque as 24 horas do dia dele rendem como se fosse o horário de Plutão. É incrível o número de coisas em que ele está envolvido, em que ele trabalha, que ele realiza e que ele curte. Ele realmente curte tudo o que ele faz. O Túlio, há muitos anos, ele é um dos facilitadores de um movimento chamado Guerreiros do Coração. e ele é um dos líderes desse movimento e trabalha denodadamente para ajudar pessoas a se encontrarem. Pessoas do sexo masculino. É um clube do bolinha, mas sem julgamentos. Bom, mas não contente com isso, ele também lidera um outro grupo, dessa vez um pouco mais amplo, porque nos Guerreiros do Coração a idade mínima para entrar é 18 anos. Aqui ele fez um movimento que se chama Trilhando a Aventura de Pai e Filho. Então, veja, o pai, na maior parte das vezes, é acima dos 18, e o filho vai desde as fraldas até os 18, ou se bobear até baixo. Pois bem, que movimento é esse? Para que é que serve? Como funciona? Quando e onde funciona? Isso eu vou perguntar para quem sabe. Túlio, bem-vindo ao programa. Me conta, você que não para de trabalhar aí em prol, em última análise do desenvolvimento humano, você agora me aparece com Trilhando a Aventura de Pai e Filho. Já até me dou conta de qual é o objetivo, sem que você o diga, mas me conta um pouco mais sobre essa história. Então, Jair, vamos lá. Bom, Jair, o Trilhando, o Trilhando Aventura de Pai e Filho, vem, na verdade, é uma atividade que eu criei há alguns anos atrás, mais especificamente, em 2011, 2012, e ela surge da minha experiência com atividades na natureza, porque eu sou montanhista, eu escalo, eu faço atividades variadas, né, nesse tipo de ambiente, e também na minha atividade como bombeiro militar, que eu fui durante mais ou menos 10 anos, na minha juventude, né, e eu, nesse tempo, eu aprendi que muitas coisas que são importantes para a nossa vida como homem, e que podem nos ajudar a resolver situações e problemas, elas podem ser aprendidas de uma forma bastante tática e temática, né, e aprendidas entre homens, entre pai e filho. eu aprendo hoje muito com o meu filho, eu tenho filho de 24 anos, né, 25 agora, e que ele, todo dia, quando eu olho para ele, converso com ele, ele me ensina alguma coisa, e quando nós estamos, por exemplo, numa trilha, numa caminhada, ele faz isso comigo faz alguns anos, muitas vezes eu me pego aprendendo com ele, e a partir desse aprendizado que eu tive com ele, eu entendi que, pô, ia ser muito legal, né, e justo, que a gente pudesse, que eu pudesse criar um espaço onde pai e filho pudessem juntos, estarem juntos, 100% do tempo, aprendendo a fazer, a realizar coisas num espaço natural, né, na mata, na montanha, ou seja lá o que for, né, nesse caso, na Serra do Tabuleiro, dessa atividade, em março, e que eles pudessem trocar essa informação de uma forma única, sem a interferência do movimento, do resto da família, onde eles pudessem criar uma simbiose, né, que não acontece no dia a dia, porque no dia a dia, pai e filho estão sempre na relação com outras pessoas, né, e às vezes, o menino, não fala coisas pro pai, porque tem outras pessoas do lado, ou tem a mãe, que aí se reporta mais, e vamos lembrar também que nós aprendemos a ser homens com as mulheres, né, na escola, em casa, as mulheres são muito mais presentes na educação dos nossos filhos que os homens, que os pais. Então, momentos como esse, na minha visão, são muito importantes para que o pai possa se dar conta da sua responsabilidade com o seu filho, porque muitas vezes ele não sabe o que o filho gosta de comer, às vezes ele não sabe como é que o filho se vira, assim, na realização de um problema, então ele passa a resolver os problemas pelo filho, em vez de ajudar o filho a aprender, a ser ensinado a resolver esses problemas. Entendo. Então, dentro dessa temática, eu vi que assim, que era muito bom ter esse tempo, né, e aí eu criei essa atividade, né, que ela tem toda essa origem na minha experiência pessoal, na minha experiência como profissional também. Você falou ainda há pouco especificamente que você reúne grupos e que vocês vão lá para os lados da Serra do Tabuleiro. Para quem não conhece, os espectadores que estão nos assistindo, em que região fica a Serra do Tabuleiro e o que é que tem lá de tão especial para vocês fazerem os programas de aprendizado por lá? Bom, faz alguns anos que eu frequento essa região da Serra do Tabuleiro. A Serra do Tabuleiro é um parque nacional, né, tombado em 1973, 74, nessa época, mais ou menos, e que está dentro de mais ou menos nove municípios na região de Santa Catarina. Entre Santo Amaro, Águas Mornas, São Bonifácio, Palhoça, Imaruim, percorre toda essa região, né, então, esses municípios estão dentro da região do parque. Então, é um parque bem amplo. É um parque grande, é um dos maiores, na região do sul, um dos maiores parques nacionais, né, e dentro desse parque nós temos o que o cientista chama de maior bioma dessa região relacionada a animais, a plantas, né, onde estão preservados ainda as nascentes de água que abastecem inclusive as florenópolis. Bom, então, é uma região muito preservada, de muita mata, né, e a região específica que a gente utiliza uma região que chama Vargem do Braço, né, onde hoje existe um movimento acontecendo de pessoas que querem preservar aquela região, né, não só no sentido de evitar que essa natureza se perca, né, mas no sentido de poder fazer com que ela possa ser explorada de forma sustentável. Então, as atividades que eu realizo lá têm esse intuito, né, de fazer com que as pessoas conheçam a natureza, possam aprender com a natureza a poder se respeitar o seu mundo interno com o mundo externo. Então, é uma, pra nós, é uma região muito sagrada, né, uma região muito especial. E essa atividade é realizada dentro de um espaço que é, de certa forma, particular de uma pousada, né, então a atividade é realizada dentro dessa pousada, que tem uma área grande, né, tem toda uma segurança específica da região, tem cachoeiras, tem a montanha, a própria montanha da Serra do Tabuleiro, que chega a mais ou menos a 1.200 metros de altitude. Nesse caso, nós não vamos subir a montanha, nós vamos ficar numa região remota, né, um pouco distante da pousada, que é o acampamento, que é a ideia, realmente, de viver a natureza de uma forma, é aprender com ela. E lá, por exemplo, em questão de acomodações, é o que? é tudo estruturado, quatro paredes, banheiro, dormitório, refeitório, essas coisas assim, ou é fazer um bivac aí no meio do mato e acampar mesmo? É, fazer um bivac, bivac é coisa de militar, né, quem for militar sabe que a bivac funciona e funciona bem, né, é uma barriquinha pequenininha para uma pessoa só, né, Então, no caso dessa atividade, o truque dela, o especial dela é que é um acampamento, onde pai e filho vão realizar esse acampamento, esse acampamento juntos. Eles vão escolher o local do acampamento, eles vão fazer a alimentação juntos, eles vão estruturar a proteção do acampamento, vão estruturar onde montar um banheiro ecológico, eles vão criar situações de fogueira, situações de junto com os guias, né, e eu e mais dois companheiros que temos uma especialidade nessa área, vamos estar monitorando e auxiliando na segurança e na estruturação dessa atividade. E muitas das coisas que vão acontecer nessa atividade vão ser decididas entre eles, entre pai e filho, né, nada vai ser, nenhuma atividade, vai ser exatamente assim, ah, tem que fazer essa atividade, as atividades vão ser compartilhadas. Sim. E esse, e sendo assim, muitas coisas podem acontecer mágicas, né, onde numa, a gente já fez uma edição dessa atividade e quem cozinhou pra nós foi um menino de 12 anos de idade. e ele confessou nesse espaço, né, na roda que a gente fez na fogueira num dia, num momento lá, que a coisa que ele mais queria na vida dele era cozinhar. Mas o pai e a mãe dele confessaram, confessaram lá, o pai que estava lá conosco, confessou que ele tinha muito medo que o filho se queimasse, que ele pudesse se cortar, que ele pudesse sofrer alguma coisa sem proteger o demais. naquele momento ali, ele viu que ele tinha uma possibilidade de falar assim, eu quero fazer isso, porque a gente abre essa possibilidade. Então tá, se você quer fazer isso, então entra em acordo com o teu pai e vamos ver se vai, se o que vai acontecer. O pai, com muito receio, acabou concordando. E foi assim, e eu te conto que apesar de eu ter muita experiência com atividade, com alimentação da natureza, foi um dos melhores almoços que eu tive. o menino fez o almoço sozinho, ele quis fazer sozinho, colher algumas plantas, algumas ervas. Então, assim, parece que quando a gente cria o espaço, as coisas acontecem. É, o terreno estava fértil, faltava semente. Faltava semente. Olha que coisa interessante. Ah, eu quando era jovem, né? Você ainda pouco, quando eu era jovem, eu sim que posso dizer quando eu era jovem, eu adorava, mas o parque era outro. Era o Parque Nacional da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Lá era o meu chão. E todo fim de semana, eu e mais três amigos nos infurnávamos lá na mata e íamos que nem batedor, íamos fazer exploração. E descobrimos uma porção de cavernas, nós descobrimos uma porção de cachoeiras e pequenos lagos que a gente, os regatos passavam por ali, mas faziam piscinas naturais. E como a gente estava lá todo fim de semana, porque esse era o nosso programa, nós chegamos a ponto de ir para a época do inverno estocar lenha em algumas cavernas, que a gente escondia a lenha, e estava chovendo, qualquer coisa, a gente ia para uma dessas cavernas, acampava lá e já estava a lenha sequinha esperando pela gente. e a gente ficava lá. E olha, eu reputo isso como os anos mais felizes da minha vida. Lástima que meu pai não estava comigo, eram os meus amigos, mas quem não tem cão caça com gato. E eu aprendi também sobrevivência na selva, na prática, e também lendo livros, essa coisa toda, que a gente procurava melhorar a nossa situação de conforto. Eu me coloco, meu pai já se foi há muitos e muitos anos, eu perdi meu pai muito novo, mas você falando nisso, eu estava aqui pensando em meus botões, puxa vida, como eu gostaria de fazer um programa desse, agora já velho, mas com meu pai bem velhinho e diz assim, senta aí pai, vamos conversar, e eu faço tudo, não se preocupe, eu sei fazer. Eu não sei cozinhar, mas abrir uma lata de salsicha e botar na chapa, eu sei. Então, eu acredito que esse programa que você montou seja não só muito útil, mas também aproxime bastante o vínculo familiar existente entre pai e filho. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, no meu caso, pessoal, quando eu descobri que meu pai era um poço de conhecimentos e quando meu pai descobriu que eu até que era esperto para a idade que eu tinha e que nós realmente começamos a abrir um pouco mais, porque havia, naquele meu tempo, pai aqui, filho aqui. mas quando ele descobriu, eu me levantei querendo alcançar meu pai e meu pai abaixou um pouco e nós conseguimos criar uma zona de comunicação muito efetiva, que lastimavelmente não foi na Serra do Tabuleiro nem no Parque Nacional da Tijuca, mas lastimavelmente quis a vida ou o destino, o Mactube, o que você chamar. Essa minha verdadeira amizade com meu pai durou o quê? Menos de um ano. Porque ele repentinamente faleceu, eu era filho único, eu fiquei sozinho no mundo. e até hoje eu sinto a falta do meu pai. E acredito que a aventura de pai e filho que você está levando tão bem a cabo forme vínculos de amizade, de companheirismo e de confiança que no futuro, mesmo que o pai já esteja velho e demoder, defasado, olha, eu não tenho filho, quer dizer, tenho um filho, mas eu já sou avô graças a ele e ele está ocupado demais criando as filhas dele. Então, ele não tem filho. Mas, pode ter certeza, se eu tivesse um pai ainda vivo e saudável, eu ia tentar ver se eu me juntava ao grupo com ele para fazer um programa desse para resgatar meu passado. Agora, os passeios que vocês fazem, as expedições que vocês fazem, normalmente duram quanto tempo? no caso do Trilhando a Aventura de Pais e Filhos, que é um trabalho específico, acontece no final de semana, iniciando normalmente no sábado de manhã e terminando no sábado à tarde, no domingo à tarde, final da tarde. E é uma expressão onde nós montamos o acampamento e ficamos em torno do acampamento sem grandes movimentos. 24 horas em torno de... 24, 48 horas. Nós temos outras atividades que são expedições que podem durar de 5 dias até... de 3 dias até 5 dias. Certo. E, normalmente, elas acontecem na Serra do Tabuleiro, que é a minha área hoje de atuação, que eu escolhi como... a gente já fez em outros locais, mas essa hoje é a minha preferência, por ser uma área muito rica, muito propícia para essas atividades. E o trilhando acontece bem no meio da Serra do Tabuleiro mesmo e essa atividade vai acontecer em março, dia 12 e 13 de março. Cair 12 e 13 de março é o que? Sábado e domingo. Sábado e domingo. Muito bem. E me diga uma coisa, amigo. Para pais e filhos que queiram participar, qual é o procedimento? Entrar em contato contigo, se inscrever? Exato. Tem algum custo? É. Bom, é assim, a atividade é para pais e filhos, né? Mas eu já recebi contato de tio que quer levar o sobrinho. Certo. É possível, não tem problema nenhum. O tio representa a figura masculina, o pai, não tem problema nenhum. É um responsável. Exato, é um responsável. Se eles têm um vínculo, é importante que eles tenham um vínculo, um vínculo forte. A idade mínima é oito anos, mas vão participar dessa atividade menos de sete anos. Também não tem problema. A gente sempre avalia um pouco qual é, assim, o nível de preparação que o pai e o menino têm. Então, seis, sete anos ainda é possível entrar, né? Sem idade limite. Certo. E tem um custo, né? O custo é 380 reais para o adulto e para a criança. Caso vá, por exemplo, o pai tenha dois filhos nessa idade, então ele quer levar os dois. Aí tem um custo adicional de mais 80 reais, né? Esse custo foi dimensionado para que ele faça, a gente tenha um grupo bem bom para essa atividade, porque a gente entende que quanto mais compartilhamento, melhor. E eles pagando isso, eles não têm que levar nada. É, eles têm um equipamento pessoal para levar, né? Sim, mas a alimentação é fornecida por vocês? Sim, toda alimentação é fornecida. A alimentação, os itens de alimentação básicos são fornecidos, equipamentos de segurança, equipamentos de cozinha, todo equipamento de uso coletivo é fornecido pelo meu grupo, pelo que a gente chama de movimento, pela equipe de movimento. E aí eles só têm que levar uma barraca, né? Para duas pessoas, porque é ideal que eles dormam juntos, não é barraca separada. É um equipamento de higiene pessoal, roupa, tudo isso que a gente leva. Mas tudo isso é informado também no momento da inscrição. E a inscrição pode ser feita pelo meu e-mail, que é tulioramoscaminha arroba gmail.com nós temos um site também, um site informativo que é um hot site que é meu nome completo tulioramoscaminha www.tulioramoscaminha.wix.com .wix barra trilhando e aí ali tem toda a informação possível, mas pelo meu e-mail também eu mando toda essa informação. E teu celular? Meu celular é 9975-5200. Muito bem, a produção vai colocar isso no rodapé aí da imagem da TV e as pessoas a partir de agora já tendo interesse podem entrar em contato contigo e se inscrever. Muito bem, amigo. Olha, mais uma vez parabéns pelo teu trabalho. Eu já te parabenizei várias vezes pelo trabalho que você realiza com os guerreiros do coração. Indiretamente também eu sei que você tem uma pessoa responsável pelas tendas do sul que é as guerreiras do coração eu prefiro chamar assim e eu sei que você é um cara super ocupado mas eu admiro o teu interesse pela vida pela família e pelo desenvolvimento do ser humano. Realmente sem puxação de saco eu te parabenizo por tudo isso que você está fazendo. E estamos chegando ao final do nosso programa eu só lamento não ter nenhum filho que possa sair comigo fazendo uma trilha porque ele tem responsabilidades familiares muito pesadas mas lamento principalmente não ter meu pai ainda em condições de uso para que eu pudesse viajar um pouco fazer uma trilha de um fim de semana com meu pai. Esse seria o meu sonho neste momento impossível de consumo mas como sonhar é de graça e a gente pode sonhar o que quiser porque sonho é sonho eu quando saber que vocês estão lá na trilha eu vou me imaginar com meu pai trilhando lá e acampando com ele lá na Serra do Tabuleiro. Túlio sempre que precisar o programa tá as ordens de você sucesso nos teus empreendimentos e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima já e muito obrigado pela oportunidade. Ora que nada. Amigos espero que tenham gostado do programa temos mais um encontro marcado semana que vem neste mesmo horário neste mesmo dia não faltem um grande abraço e nos vemos de novo até lá. Música Música